Olá pessoal do signo de Capricórnio, tudo bom com vocês? Vamos dar início aqui com a leitura de Energia Geral para 2023, Elisão Faru está de volta. Na segunda-feira eu postei um vídeo do porquê que teve essa pausa no canal, qual foi o motivo e como serão os vídeos daqui para frente, que vão ter alterações, novidades, corre lá para assistir o vídeo, certo? O mês de janeiro vai ser diferente de todos os outros meses do ano, porque a gente vai fazer três blocos de leitura, essa semana aqui é a leitura de Energia Geral do ano, semana que vem vai sair as leituras de Energia Geral do Profissional, Trabalho, Finanças e Carreira, e na outra semana a leitura específica para Romance, ok? No ano de 2023. Bom, Cap, é uma leitura bem completa, eu vou começar aqui com o oráculo de Chakras, eu vou pegar primeiro um Chakra Dominante, que vocês precisam ter mais atenção, ou que será mais relevante nesse ano, depois a gente vai ver umas cartinhas de conselhos, que tem umas perguntinhas para vocês pensarem, a Energia Geral do ano com o Tarot de Psiquir, e depois no final a gente pega o deck de tarot completo, e ver as energias de cada trimestre, ok? Bora lá! Lembrando que é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júlter em Capricórnio. Vamos lá, Cap, Cap. Qual Chakra Capricórnio precisa dar mais atenção, vai ser mais relevante neste ano? O Chakra Sacro. Existe a necessidade de transformar o seu corpo por meio do prazer que está bloqueado pela culpa. Observe qual culpa você carrega na sua alma. Pelo que você se culpa? O Chakra Sacro é o Chakra Sexual, né? E quando a gente fala de sexo, hoje em dia está melhor o assunto, mas tem um certo tabu em relação ao sexo, por questões religiosas e tal. Mas só se troca energia com as pessoas de duas formas, né? Pela troca energética, e a maior troca é pelo sexo mesmo, é pelo Chakra Sacro. Então, é uma usina de energia, a sexualidade, a transmissão da sexualidade, a libertação, né? Esse fechar o olho e se permitir. Como está aparecendo para todos os signos de Terra, Eu vou traduzir aqui um pouco para uma mensagem de uma negação ou uma dificuldade de deixar as pessoas entrarem, sabe? A gente fica muito vulnerável nessas questões de romance e sexuais. Porque é como se... Bom, eu tive um professor na minha vida que me falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele me falou, qual é a maior prova de amor? Qual você acha que é a maior prova de amor para um casal? Aí, teve gente que falou casamento, teve gente que falou amizade, teve gente que falou companheirismo, mensagens de bom dia. E ele falou, não, a maior prova de amor é dormir junto. Mas não dormir junto no sentido sexual, dormir mesmo. Porque é no sono, né? Dormindo, que a gente está mais vulnerável. E também, Kepi, é saber que com quem você está trocando as suas energias. Será que você está trocando, assim, energia com pessoas de forma um pouco mais superficial? Isso não tem julgamento, cada um sabe o que faz. Por medo de trocar de forma mais profunda? Aí é um ponto para se observar. Porque quando você está bem e está afim de curtir mesmo, você se responsabiliza pela energia trocada, né? Mas, tudo bem. O problema é quando tem isso. Tem uma forte influência, esse tipo de atitude, em como você está se observando. O quanto você deixa as pessoas entrarem na sua vida? Não só sexualmente, até porque é um chakra, fala muitas coisas. O quanto você deixa se permitir mesmo, em qualquer área da vida? Conselhos para Capricórnio. O mesmo chakra, hein? Trabalhando o seu merecimento. Ali, é o que a gente falou de o quanto você se permite receber, né? Você tem certeza que merece a vida que diz que quer ter? Você merece paz, beleza, tranquilidade na sua vida? Você acredita que merece amor verdadeiro? Você acredita que tem amigos verdadeiros? Você merece tirar férias e não trabalhar nos seriados? Você acredita que merece recarregar a sua energia vital? Você acredita que merece ser reconhecido como alguém que tem necessidades particulares? Você sente que merece aproveitar a vida? Você sente que merece a facilidade que diz querer? Me veio uma cena que é de um filme meio besterol, assim, mas ficou bem famosa nos últimos tempos, essa cena. Que é o filme com o Deus, né? Aquele ator muito bom, com o Deus. E aí ele tá falando com uma moça, E ele fala, você acha que quando você pede paciência a Deus, quando você pede paz, quando você pede beleza, tranquilidade, como fala aqui, quando você pede reconhecimento a Deus, você acha que vai ter realmente a paz ou a oportunidade de ter paz? Ou a oportunidade de ter equilíbrio? Ou a oportunidade de ter um amor verdadeiro? Não vai ter amor, não vai cair no céu. Você vai ter que passar por situações, por honvações de fé, para conquistar tais coisas. Então, nada vem pronto, sabe, Kevin? Nada cai, nada é, ah, é isso e pronto, eu quero um amor assim, 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 assim. São outras pessoas, são outras vidas, será que você coloca tantos impedimentos? Ou você acredita que você merece tanta coisa que você não tem por uma insegurança? Você acha que você se permite sentir a felicidade, o amor verdadeiro, a paz, a beleza, a tranquilidade, o equilíbrio? Você acha que você se permite recarregar a sua energia vital? Você acha que você se permite dar os passos necessários para chegar até a vida, ou o patamar que você quer ter? É essa energia do ano. Então, é um ano com algumas provações, Kevin. Energia geral para Capricórnio. O arrependimento, a solidão e o crepúsculo, invertido, é boa, né? Invertido. A revelação, conjunção, o órgão alta, a ilusão. Kevin, é alguém aqui arrependido, hein? Uma energia que vai dominar um pouco aqui, esse ano, uma energia de arrependimento. E está relacionada a essa culpa, né? Que a gente falou aqui. Eu acho que é mais uma energia de vocês. E vocês vão se sentir sozinhos. Mas sozinhos, talvez até por um orgulho. Kevin, Capricórnio. Três de copas, os amantes, páginas de espadas, seis de ouros. Pode ter uma reconciliação aqui, mas algo precisa virar a chave. Tem uma falta aqui, olha, Kevin, não estou falando que você é, mas existe uma falta de humildade. Vou dar um exemplo, tá? Não é que vocês não são humildes, não é isso? Até porque é uma leitura geral, são muitas pessoas. Mas tem aqui uma energia, não sei, é de copas, não? E uma roda da fortuna. Tem aqui uma energia de... Eu quero que as coisas sejam assim, 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 assim. Se não é assim, eu brigo, eu não quero, eu jogo fome. Então, você não está disposto ou disposta a abrir mão de nada em prol de uma conexão, em prol de um prazer de vida, em prol da felicidade, da beleza, da tranquilidade, do amor verdadeiro? Não está disposto a abrir nada para ter a vida que você merece ou diz querer ter? O quanto você está disposto a se adaptar? O quanto você está disposto a compreender os atos falhos e as melhorias que você precisa fazer na vida? O quanto você está disposto a avaliar as suas emoções? A avaliar que, às vezes, sim, nos sentimos sozinhos. E, às vezes, são por coisas que nós fizemos. Por que estar sozinho? Será que existe uma dificuldade das pessoas se aproximarem? Você acredita que tem amigos verdadeiros? Opa! O Danque ficou até nervoso. Existe aquilo, né? Os signos de terra normalmente são bastante independentes, né? Capricórnio é. Então, valoriza a solitude, o estar só, estar bem só. Todo mundo precisa de alguém, Kevin. Não necessariamente alguém assim de Ah, eu preciso dessa pessoa para viver. Não, mas ninguém fica bem sozinho. Eu não estou falando no sentido romântico. Eu estou falando de amizade, de romance, de família. Então, se você se sente sozinho, Kevin, é, sim, um sentimento louvável. Que você precisa trabalhar. Primeiro trimestre, de 2023, para Capricórnio. Eu não sinto energia eremita aqui, de estou bem só. Porque existe uma relutância também em olhar um pouco para o passado, em dar vazão a alguns sentimentos de culpa. Tenho um certo orgulho. E para confirmar essa energia de orgulho, temos um rei de ouros, que é o rei maravilhoso. O rei, que representa também o signo de Capricórnio, bem como virgem e touro. É uma energia muito boa de liderança, de abundância, de estabilidade. Mas, Kevin... Aqui a gente tem uma rainha de ouros. Mulher de touro, virgem e capricórnio. Mexe com a mente de capricórnio. Aqui temos um pagem de espadas, um nove de ouros, o sol, três de espadas, a lua. Existe a necessidade, Cap, de curar uma mágoa que te deixa ansioso, confuso, confusa. Existe a necessidade também de, às vezes, se mostrar vulnerável. E entendendo onde está, onde mora, do que se alimenta essa mágoa, vocês vão ter uma nova ideia. Se sentir bem só, ok? Virou aqui um seis de ouros. Eu senti de não aceitar, mas o seis de ouros é uma energia de equilíbrio, né? O quanto você dá para os outros e o quanto você merece receber. Você acha que você dá mais do que você recebe? Ou você acha que recebe mais do que você dá? Segundo trimestre, capricórnio. Pagem de copas, seis de copas. Tem, talvez, aqui, realmente, uma proposta de reconciliação, tá? Existe um medo de alguém não aceitar ou um medo de aceitar. Mas existe amor. É complexo, né, Kelly? Para não falar essa palavra. Existe amor aqui. Então, pode ser um filho também, tá? Se tem alguma capricoriana, capricoriana aqui, com vontade de ficar grávida, com vontade de ter um bebê, é propício aqui no terceiro, no segundo trimestre, tá? Agora, o que eu penso que é disso aqui... Se for uma proposta de reconciliação, ou se for uma proposta de um novo amor, precisa ser novo mesmo. Se for uma proposta de reconciliação, existe esse arrependimento? Então, mude. Ah, mas como que eu faço para mudar? Ah, se perceba. Será que você faz tudo o que você deseja, merecer, ter? Será que você faz por onde? Você pode inverter os papéis, tá? Porque essa leitura tá... 2023 é o ano da bronca. Porque tá bem... Tá bem forte, assim, bem direta, né? Mas tarô é isso, gente. Não desrespeita nada a personalidade ou caráter de ninguém. Pode inverter os papéis, pode ser alguém que não faz isso. Mas eu direciono a mensagem, assim, principalmente os chakras, mas para o que vocês precisam ouvir, tá? De toda forma, o segundo trimestre, pode ter uma nova forma de amar. Vocês precisam ser humildes com relação ao amor, com relação a como as pessoas entram na sua vida também. Terceiro trimestre, a sacerdotisa e a justiça. Número 2, né? Cap, se existe aqui alguém que vai cruzar o caminho de vocês ou uma proposta de reconciliação... É... Olha... No terceiro trimestre, alguma coisa vai ser um teste de fé. Talvez vocês comecem a se sabotar com esses sete dias de paz. Talvez comece a ter uma sabotagem, um conflito com essa mesma raiz aqui de como já era, dos arrependimentos que você já teve. Então, para pra observar, né? Pra mim, a justiça fala muito isso. Observe aqui as suas atitudes. Agora, outro ponto dessa leitura aqui, dessas cartas, pode falar de alguma traição, algo feito pelas costas. Não necessariamente o seu parceiro ou sua parceira beijar, ficar com outra pessoa. Pode ser aqui que você tenha alguma fofoca no ambiente de trabalho, por exemplo, mas no fundo você sabe. Se for, assim, essa energia de traição vir de outra pessoa, você vai saber. E se tem alguém aqui lidando com o signo de Capricórnio, espiando um pouco a vida, no terceiro trimestre, se tiver esse teste aqui de fé com algum relacionamento, saiba que Capricórnio vai saber. Se tem aqui uma energia de uma auto-sabotagem por outros relacionamentos, você vai saber, Cap, internamente, de intuição, o que é certo pra você ou não. Talvez até relacionamentos com pessoas que têm mais esse conhecimento, né? Intuitivo, essa questão mais extra-física. Quarto trimestre dos últimos três meses do ano. Uma rainha de ouros. Temos um rei e uma rainha. Olha, tem um casal na mesa, né? Então, é uma energia muito forte de parceria nessa leitura, pra mim. Pra mim, tem muito forte uma energia de reconciliação, Cap. Olha só. O rei de espadas, a temperança, o seio de copas de novo e a lua de novo. Eu fiz uma leitura pra vocês. E é uma frase que eu já falei no vídeo. Acho que eu vou ler em virgem, touro e resurgitário. Sabe aquela música, Me Namora? Dar vazão ao sentimento, mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro. Abre os braços, vem e me namora. Se vocês conhecerem, agora mudando um pouco a mensagem, se vocês conhecerem alguém no segundo trimestre, pode ser que venha a ter algum conflito, mas que se solucione. Pode ser que tenha, sim, uma parceria mais estável. Eu não vejo exatamente um pedido de casamento, um pedido de namoro, mas é possível, porque a gente tem duas figuras aqui de grande estabilidade. Precisa saber como se comunicar de forma amorosa. É aquilo que é a oração de São Francisco de Assis, que eu acho linda, é a minha favorita. No final dela, fala assim. Deus, que eu procure mais, amar do que ser amado, consolar do que ser consolado, perdoar do que ser perdoado, compreender do que ser compreendido. Pois é dando o que se recebe, e é amando o que se alcança a vida eterna. Então, quer receber amor, quer pedir amor. Quer ser compreendido, compreenda. Entende? Talvez, não tenha as coisas na sua vida do jeito que você quer ou espera, porque você também não faz isso. Então, se você quer paz, você leva a paz para os lugares? Se você quer tranquilidade, você leva a tranquilidade? Se você quer amigos verdadeiros, você é um amigo verdadeiro? Se você quer felicidade, você trabalha a sua felicidade? Não adianta a gente só querer, né? Conselhos do Inverso, as de copas. Amor, 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 I love you. Olha, é mais uma energia de amor próprio até. Se trata mais de alguém aqui romper com um ego, aceitar que quer uma companhia, aceitar as vezes que errou, assumir a culpa dos seus erros e modificar essa energia. Fazer essa revelação, sabe? Modificar essa energia, ser mais parceiro, mais parceira. Ter mais paz, mais beleza, mais tranquilidade, mais felicidade ao redor disso. Porque se você está bem consigo, você está bem com tudo. 4 de espada, 6 de paus, as de paus, pagem de paus e o carro. Conselho do Inverso aqui, Kep, relaxe que as suas conquistas virão com o tempo. Então, quando eu falo de ame antes de pedir para ser amado, é difícil, né? Aquela coisa de eu vou falar eu te amo e vou ficar chupando o dedo. Vou falar eu te amo e a pessoa diz que tem certeza que não me ama. É difícil, né? Mas pelo menos você honrou o seu sentimento. Será que você não deixa o seu sentimento muito em colos morados? Com medo do que os outros vão pensar? O quanto você se permite a sentir os prazeres da vida? A paixão, a felicidade, os momentos. 2023 é a hora que vem. Agora ou nunca, Kep? Temos forte energia aqui de câncer de escorpião. Peixes, bastante forte, principalmente câncer de escorpião. Toro, virgem capricórnio. É isso. É isso. Ares e sagitário também, sim. Certo, Kep? Porreta, hein? Vamos ver como vai ser. Apareceram algumas coisas de romance, de amor aqui, né? Vamos ver nas próximas semanas. Como é que sai a leitura geral de vocês para 2023 em relação a romance. Certo? É isso que eu vejo para vocês, Kep, para 2023. Um beijo e até. Tchau! Tchau!